Vem! Bem vindo ao S.K.O.D. game tradução não sei o que, não sei o que esse é o primeiro de muito- PARA DE ME BUGAR DES GRAÇA! VAMO CHAT! É ISSO CHAT! 3,2,1, VEM! Pai, pai, tô de hack, tô de hack, chate. Banido. Ela vai falando mais rápido, chate. Esse aqui eu tô crack já, chate. Agora eu vou lá incomodar os outros. Aperta um. E daí, então, o outro vai. Aperta um e empurra. Se eu apertar um e empurra. Clica. 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 Vou pegar o mouse. Clica. Como que essa aqui é parkour? Se o Kuki quebrar você será eliminado, agora vou incomodar os outros, vou pular com a chave nos caminhos, vou pular com a chave nos caminhos, vou pular com a chave nos caminhos, não consegue né, que se garante vem x1, aqui ó, a cebolinha já vai tomar, meu deus, não dá problema ideia, Dei capa, dei capa no cebolinha chat, dei capa no cebolinha chat, dei capa, vou pegar o cebolinha, vem aqui cebolinha, vem aqui cebolinha, vem x1, vem x1 cebolinha, Não cebolinha, foge não, Cadê o cebolinha chat? Aonde, aonde? Vou pegar o minguado, o minguado, o minguado é da live, o minguado é da live, pega o minguado, não, estão me batendo aqui, ai, 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 eu to morrendo não chat, não, corre chat, corre chat, vai morrer, Corre chat, corre, vai Mikena atrás, tristein 4 bilhões Corre chat, corre chat, Mata o juste, ih ai chat, não chat, não, non, non, não. Não, não bate em mim não, é no cara, não, chat, dunno, ai meu deus apaga essa luz, round 3, round 3 Sobrevivam a noite Que os mais fortes sobrevivam a noite Vou ficar aqui chate Não dá, os caras sobem, os caras sobem Os caras sobem Vou ficar aqui chate Só na rebuca Fica que nem o vovôzinho Não, por favor, não se matem O vovôzinho fica aí em cima Falando, sabe? Com medo, igual tu Vou ficar aqui O vovôzinho é meu pai Ah, a vida enche chate A minha vida encheu O meu pai O meu pai gostou da batatinha fria Bota dele na batatinha fria Vai lá, vai lá Tomou uma Caraca, tem um cabo, vai cá Agora é do vidro Não, é do cabo de guerra Bora chate, essa aqui você tem que se puxar Boa sorte, que vença o menor time Bora chate Espero que tu vence Tu tá com cebolinha pai Tu tá com o seu Breve inimigo pai Bora time cansado Um já caiu lá chate Ô, caiu todo mundo lá chate Tá caindo todo mundo chate Aí chate, ganhamos chate Beleza conora Caraca, olha o cebolinha aqui Vou dar capa no cebolinha Vem cebolinha que eu vou te pegar Aceita lá o conora, beleza Ah, essa aqui Essa aqui eu sou pra play chate Uma ponte de vidro se estende diante de você Escolha o vidro Ah, essa aqui é uma desgraça Ah, essa aqui é uma desgraça Vai 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 filha Vai, eu tô esperando tu ir Qual que eu vou chate? Oxi Vou aí E o nome dele é Johnson É isso chate É isso chate É um rapo É babo É babo Pode começar já? Na direita 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 Olha o hack Tem hack Tem hack na partida Tem hack na partida Tem hack na partida Hack Ah, não 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 Chate Ó Olha, ele quer dar em mim Sumiu Ah, chate Caraca, tem um morto ali já O de vermelho lá Matei É, ativei o modo monstro Rapaz Ah, então tu quer Então vem Vem, x1 Vem, x1 Vem, vem Vem, meu parceiro Já tomou Já tomou um capinha Vem, tu não era o bom Tu não era o que queria x1 Vem, x1 Ah, tomei, chate Tomei um capa, chate Não, chate Ó, fazer que nem o turzinho Vou recuar Agora eu vou Vem, então Vem, vem Vem, só Por que chora se eu não Vem, no Roblox Ó, 360 perfeito 1-3 Música 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 Tchau, tchau.